A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, boas rapaziada. Sejam bem vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje trago-vos um story time, que é... Hoje eu te vejo contar a história da minha vida. Desde pequeno até agora. Não se esqueçam de subscrever o meu canal. Comentar. Partilhar muito. Deixar muito like. Seguir no YouTube do Cervo. Contar aí no card. E na descrição. É isso que eu entro na tua vida. Então, eu amo muito pouca coisa na minha vida. Mas porque a minha vida foi sempre uma bela porcaria. Porque... Perdi o meu pai aos 4 meses. De idade. De idade. Por causa da minha mãe. Aos 7 anos. Fui para uma fórmula que vim dentro. Por causa... Eu não sei o meu filho. Aos 10. Fui para outra. Por causa... Comecei-me a voltar com a vida. Por causa das merdas que eu fazia. E... Aí aos 11. Fui... Fui para um... No colégio. No colégio tive 3 anos. Depois fui para outro. Tive um ano. Depois fui para outro. Que é em Arronche. No velho de Porto Alegre. Que é... Estou lá... Há 6 anos. E a minha vida foi sempre assim. Foi sempre mamada a minha vida. Foi baseado em colégios. Foi muito documento. Roubos, fugas. Essas meias destas. Sempre foi um confio. Na escola. Nos colégios. E... Escrevi lá o barulho. É que está aqui muita gente. Fora da sala. Mas... Faz parte de minha vida. Perfecimense a descrever o barulho. Ya. Era umaаче- primeira. Mas... Temna-se... Temna-se... Enquanto... ztei... Para de minha vida. Agora eu isto em ferro a baileira. Não leva até o barulho. Agora eu troubleIGHT. Quando Wheel… Isso está ahi. Para de minha vida. Para de minha vida. Para de commercial. Eu não nem gostava da escola Eu não imagino Só aí a lavada da buscaria Assim, você vai estar aqui mais Assim, é isso Eu já vi a arrependa Eu já trouxe me a deixar de eu mudar Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora para o meu pai Eu já estou Eu já estou Eu já estou Então Então, você vai me conversar Eu já vi Eu vejo que você está vendo Eu não sei, eu não sei Eu nunca sou Eu nunca conheço Eu nunca conheço Eu nunca conheço Eu nunca conheço E Eu nunca conheço Eu nunca conheço E aí, mas gostei, mas já não... A minha vida foi... Descubrir.com.br A minha voz É só fazer vídeos para o YouTube Tens canal... Meu canal é Manoel Quibro Tens canal de... Descubrir.com.br Mas só faço... Descubrir.com.br Vlogs e... Desafinhos, shorts... E... Descubrir.com.br Descubrir, vListen. Deck dello eu te quejo... Não sei. Chete de что Avoid doing tickers, no? De� asco várias pessoas... Tudo bem me empile e sofrer muito, Certo, eu tento parar... Mas... Já tinha alguém como a possibilidade. Para mim tem ninguém no trabalho, é melhor. Já. Muito gostoso. Tchau.